Bom, eu só posso dizer o seguinte, hoje eu tô bem demais aqui no SETV, viu? Eu vou simplesmente receber três musas do forró. Eu vou começar com ela, que tá em carreira solo, vai fazer hoje pela primeira vez em Sergipe o show desse novo projeto, minha querida Solange. E aí, meu amor? Tudo bom? Tudo bem? Que felicidade estar aqui com você. Que bom, felicidade a nossa receber você aqui, viu? Ai, que maravilha, que bom. Bem-vinda ao SETV, bem-vinda, sempre muito bem-vinda ao estado de Sergipe, né? Muito bom, né? Eu tenho um caso de amor com esse estado. Obrigado, sou muito feliz aqui e hoje eu vou estar no Saco Folia. Saí do aeroporto direto pra cá, já fui na FM Sergipe, agora eu tô aqui com você. Que bom, nós agradecemos, viu? Pra bater esse papo gostoso. Nós agradecemos muito. Solange, o público de Sergipe, né, acompanha muito o seu trabalho, né? Tem uma, como diz, uma afinidade muito grande, isso de muito tempo, né? E agora, o que acontece? Mudanças, né? A história, a gente cresce, a história fica grande, tem que buscar novos ares, novos caminhos. Isso foi o que aconteceu com você e o público de Sergipe sempre te dando as mãos, né? São fidelíssimos, assim. Eu sou muito grata a Deus por ter fãs tão queridos. E eles, assim, eles não medem esforços nunca. Eu tenho... O meu número de fãs aqui é enorme. E hoje eu fiquei assustada. Eu cheguei, não tinha ninguém e me mandaram mensagem. Só já estamos aqui, ó, em estância, na Prado Sacro, esperando. Então, eles me apoiaram, foram pro DVD. E, assim, é uma história muito grande de amor. Eu sou muito feliz aqui em Sergipe. Falando em DVD, antes da gravação do DVD, vou até pedir pra soltar, pessoal soltar umas imagens aí. Né, que isso foi, aconteceu, foi antes, né? Na verdade, foi um pré-DVD, digamos assim. Pra as pessoas conhecerem as músicas. Pra as pessoas conhecerem as músicas e, graças a Deus, deu super certo, né? Foi uma ideia que eu tive junto com o Laércio da Costa, que foi o produtor do DVD, produtor musical. E aí nós disponibilizamos em algumas plataformas. E a coisa rendeu, as pessoas cantaram, que era um DVD praticamente, eram 23 canções, aonde 20 canções eram em média. E aí a gente fez e deu super certo. 12h23 essa, né? A música é a música de trabalho. É, foi a primeira música e eu acho que semana que vem eu vou estar saindo com o novo single, que é uma música intitulada de Revoltada, o nome da música é Revoltada, que é uma participação com o Inver de Sangalo. Que é uma música dançante, porque essa é mais uma balada romântica, aquela coisa. E ficou muito incógnita na cabeça das pessoas. A Sol vai pro sertanejo, o que é que a Sol vai fazer? É a Sol, é cantora de porro, não vai deixar de ser cantora de porro. Mas eu quero atingir todos os pontos, eu quero cantar o que é sucesso e o que as pessoas querem. Isso, está certíssima. O Sol, expectativa muito grande, porque é o primeiro show aqui em Sergipe, né, com carreira solo. Isso. Expectativa também para esse DVD, que foi sensacional, muitas participações. Você foi abraçada não só pelo seu público, mas pelos seus amigos cantores. Teve inclusive dois, que eu conheci no dia do DVD, que foi o Padre Fábio, que foi uma bênção na minha vida, que hoje é um amigo particular. E o Tiago York, né, que também foi uma grata surpresa que a vida me deu. Fizemos uma regravação linda, que é o Amei Te Ver. Isso. Foi aquela pegada meio pop, depois eu entrei pro forró. A música com o Padre Fábio é uma música que fala do amor universal. É uma linda canção. E fiz duas regravações do Alberto Carlos, que é outra vez, é assunto predileto. Ah, tem muita coisa boa. Muita coisa boa, né? O DVD está lindo, acho que no final desse mês, agora de abril, início de maio, acho que no mais tardar dia das mães, todo mundo vai poder curtir o meu DVD nas bolas. Bom, eu tenho certeza que está todo mundo ansioso, eu estou ansioso também, quero ver, acompanhar alguma coisa nas redes sociais, viu, na gravação. Eu sei que está espetacular. Vamos aproveitar, fazer o convite mais uma vez, porque está todo mundo nessa expectativa para o show. Como está a Solange, carreira solo, esse show novo, o que as pessoas vão poder acompanhar na Praia do Saco logo mais? Uma sal diferente, assim, eu estou bem mais dançante, eu estou bem mais solta no palco, acho que eu precisava disso. Sair um pouco da zona de conforto. E eu acho que eu estou mostrando isso a cada dia e estou me redescobrindo a cada show. Eu vejo uma Solange com uma força que eu não imaginava que eu teria. E assim, Deus tem sido generoso comigo, porque como eu disse, eu tenho fãs fiéis que vão nos shows, que vibram, que me dão palavras de energia positiva. E hoje, na Praia do Saco, não vai ser diferente. Eu quero contar com vocês, meus fãs amados aqui de Sergipe. Já tem gente vindo de Alagoas, do estado de Pernambuco, da Bahia. Serão todos bem-vindos, porque a festa vai ser linda. Vamos cantar e dançar, sucessos atuais da Sol, sucesso de amigos do Brasil. Vamos reviver a minha história com a Viange do Forró também. Isso, que é uma história linda também, né? Linda, uma história linda. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, seu carinho. Eu não sei nem se tem como te desejar muito mais sucesso, porque você já tem sucesso demais, mas eu vou desejar muito mais nesse projeto, viu? Tudo de bom pra você, espero te reencontrar. Vamos sim. Muito em breve, se Deus quiser, tá? Vamos sim, vamos sim. Grande abraço, viu? Um beijo, meu amor.